Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo e no vídeo de hoje estou aqui no ramal mais avançado da linha 6 laranja do metrô Estou falando aqui do gigante Pátio Morro Grande Então já peço que você acompanhe o vídeo aqui até o final Porque o conteúdo é de primeira, como eu sempre trago aqui pra vocês E eu consegui um bônus pessoal, que eu vou exibir aqui neste vídeo Que é um trecho de um vídeo bem antigo aqui dessa região, tá? Eu vou mostrar pra vocês, o vídeo é de 2007, 15 anos atrás Então fica ligadinho aí, que eu já vou mostrar um pedacinho desse vídeo pra vocês E vocês vão ver que bacana esse registro que eu consegui aqui Gostaria de deixar um agradecimento aqui especial aos inscritos Leronil Tavares FDSS Channel, Luciano Pacheco e Felipe Dantas Que enviaram um incentivo através do botão valeu nos vídeos passados Pessoal, agradeço de coração o apoio Isso ajuda muito o canal, tá? Fortalece muito o canal E eu sou muito grato aí a todos vocês que estão sempre fazendo alguma contribuição aqui pra gente Beleza? Muito obrigado E agora vamos para as informações aqui da obra Esse canteiro de obras aqui está localizado na rua Raimundo de Cunha Matos 420, Sítio Morro Grande Como citei pra vocês, esse ramal aqui é o mais avançado aqui da linha 6 Laranja com status de construção em 37,97% segundo o site da linha Uni Em segundo lugar temos a estação Santa Marina com 37,81% E em terceiro lugar a estação Água Branca com 35,48% Pessoal, agora eu vou exibir aqui um pedacinho do vídeo que eu falei pra vocês Que eu tenho aqui, é um registro muito bacana de 15 anos atrás aí de 2007 Então vamos ver aqui Aqui já foi conhecido, pessoal, como a Praia da Brasilândia É isso aí Eu mal sabia que isso aqui já tinha sido frequentado como uma praia Olha a placa de perigo aí logo de cara, né? Risco de morte E olha como o pessoal curtia esse pedaço aqui antigamente, pessoal Há 15 anos atrás aí Olha que loucura, meu É assim, né? A gente quando é novo, a gente não tem noção das coisas que a gente faz, né? E o pessoal aí botando a vida em risco, aproveitando aí a época de calorzão E curtindo aqui essa parte da onde já foi uma pedreira, né? E virou uma praia aí por conta que eles pararam com a drenagem da água aí de dentro Durante um tempo e acabou se transformando aí nessa, tipo, uma lagoa, né? Um rio E o pessoal apelidou de Praia da Brasilândia E olha a movimentação que tinha nesse local aqui, pessoal, antigamente Aí, quem dessa época está aqui no canal? Tem algum inscrito aqui dessa época? Se tiver, deixa aí um alô pra gente aí falando que você provavelmente poderia estar até nesse vídeo aqui Que a gente está exibindo aqui, pessoal Então, se você é dessa época e você veio aqui nesse local Deixa aí uma mensagem pra gente saber que você presenciou essa época aqui da pedreira Morro Grande Beleza? Agora voltando pro vídeo aqui Eu vou fazer aqui um breve resumo, né? Sobre o local Para que todos tenham conhecimento Principalmente quem nunca ouviu falar sobre esta região, né? O que era aqui antes das obras da linha 6, tá? E deixar também algumas fotos de como era antigamente aqui Beleza, pessoal? Esse local aqui Foi construído em 1943 Onde foi fundada pelo empresário Elísio Teixeira Leite Com o nome de Pedreira Morro Grande Limitada Na Vila Morro Grande, tá? No bairro da Freguesia do O, em São Paulo Olha esse maquinário aqui Que sensacional, né? Eu acredito que seja um triturador aí de rochas, né? De pedras A gente consegue ver que tem várias esteiras aí E na parte de trás ali a gente vê um compartimento Que está com um monte de pedras dentro Então, por este motivo Eu levo a crer que esta é uma máquina de triturar pedras, né? Se realmente foi isso E não foi isso, pessoal Deixa aí nos comentários Você que tem mais conhecimento Mas eu acredito que seja isso mesmo Porque ali atrás estava cheio de pedras Um compartimento ali, né? E aparenta que seja para isso mesmo Para fazer trituração de pedras, né? Como este outro maquinário que está na frente aqui Também que eu acredito que faça O mesmo tipo de serviço, né? Esse daqui deixando as rochas aí Um pouco mais nessa condição Como se fosse uma areia, né? Bem fininha depois de triturada Eu acredito que seja isso aí, né? Se não for você que conhece Deixa aí nos comentários falando para a gente Se não é uma máquina de triturar pedras, beleza? Como eu ia citando para vocês Eu sei que é muito improvável, pessoal Mas será que tem algum inscrito aqui no canal dessa época? Hoje a pessoa teria mais ou menos por volta de 82 anos, né? Acho que é meio improvável Que tenha algum inscrito aqui do canal Mas pode ser mais provável Que tenha alguém Que tenha algum parente Que tinha, que vinha Que frequentava aqui Essa região Ou que já trabalhou aqui na época Que isso aqui era uma pedreira, né? Se você é uma pessoa Que tem um conhecido Um parente que trabalhou aqui, pessoal Ou que conhece Alguém que já veio aqui Deixa também aí nos comentários Para a gente saber Se tem alguém ainda Dessa época Aqui pelo canal Beleza? O britador Ficava no começo Da referida Estrada Hoje a Avenida Elísio Teixeira Leite Na esquina Com a Avenida Itaberaba E os blocos de pedra Eram transportados Por carroças especiais Puxadas por mulas No final dos anos 40 A britadeira foi desativada Com o asfalto Da estrada do Congo Até a entrada da pedreira Todo dia Pontualmente Às 11 horas E às 16 horas Podia-se ouvir na região O som das explosões Do maciço Das rochas da pedreira Feitos com dinamite Serviam como referência horária Para os moradores Das regiões próximas Inclusive Pirituba E aí? Será que alguém aqui Chegou a presenciar Essa época aí? Das explosões? Isso aqui marcou Acho que marcou A vida de muita gente aí Que morou Nessa região aqui Nos anos 80 A pedreira Não pôde ser mais Não pôde continuar mais Com suas atividades E foi Fechada Né? Esse local aqui Ele ficou Abandonado Por cerca De 30 anos E foi cogitado Até fazer Um parque Com nascentes Lagos Trilhas Emirantes O que não se concretizou Né? Infelizmente Pois acho que Se tivesse feito Um projeto Desse daqui Nesse local Teria ficado Muito bacana Né? Por ser um local Aqui imenso Muito grande Com muito verde Né? Como a gente consegue ver É um local Bem bonito Um parque aqui Ficaria Muito bacana Né pessoal Infelizmente Aí Não foi possível Né? Seguir com esse Projeto aí E hoje aqui Vai se tornar Um ponto Muito importante Aqui Dessa linha 6 Laranja Né? Que vai ser Aqui A parte Do 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 centro De operações Aqui Da linha 6 Laranja Certo? Então pessoal Vamos dar aquele giro Aqui Como a gente Costuma fazer Em todos os Canteiros Que a gente Vem filmar Né? Como vocês Conseguem ver O terreno É muito grande E tem muita Coisa sendo Feita aqui Né? E a gente Consegue notar Aí que os Trabalhos Como em todos Os ramais Da linha 6 Não é diferente Aqui Né? Muita movimentação Muito maquinário Muitos operários Para tudo quanto é lado E a gente Consegue ver Aí como eu citei Aqui é o ramal Mais avançado Até o momento Da linha Né? E a gente Consegue notar Realmente Essa Esses avanços Aí Por toda A estrutura Que já está Sendo montada Aqui dentro Desse ramal Aqui da linha 6 Né? Isso aqui Vai ser um ponto Muito importante Né pessoal Da linha 6 Laranja E A gente Espera aí Que esse projeto Seja concluído Aí Até o prazo Que foi estipulado Né? Que é 2025 Tomara que Aquele incidente Lá do Do OVSTT E do Poço Aquinos Não atrase Esse cronograma Da obra Né pessoal? É Já ouvi até Comentários Que Eles têm aí Um cronograma É Quando eles passam Um cronograma Dessa obra Sempre tem Uma folga Né? Nunca é Aquela data exata Ali Então Eles têm aí Um limite Já Pra Algum tipo De Imprevisto Que possa Acontecer Né? Vamos torcer Pra que seja Realmente Desta forma E que Esse Imprevisto Que aconteceu Aí Não atrapalhe Aí a entrega Dessa obra Aí que já vem De tantos anos Aí né pessoal Que a gente também Está aguardando Ansiosamente Aí pela Conclusão Da mesma Pois isso irá Facilitar Facilitar muito A vida Das pessoas Que precisam Usar O transporte Público Né? Aqui na cidade De São Paulo Vocês viram Que no começo Eu dei um Um rasante Ali na parte Da frente Onde fica Esse túnel Onde acabou De entrar O trator Aí E Deu vontade Até de descer Um pouquinho Mais pra gente Ver se a gente Conseguia Notar Alguma coisa Mas Não fiz isso Por conta De segurança Né pessoal É A gente tem Um limite Que a gente Pode Voar Com o nosso Drone Aqui Uma altura Segura Para realizar Os voos Né? Então Também não Posso ficar Aí Tando rasante Em tudo Quanto é lugar Né? Aqui eu consigo Fazer o máximo Que eu posso Com segurança Para que vocês Possam Acompanhar As imagens Aí E para que Não tenha Nenhum risco Nem para o drone Nem para as pessoas Que estão No local Onde a gente Está filmando Né? A gente Sempre tem Que voar Com segurança E responsabilidade Né? Então Vamos dar Uma chegada Aqui na parte De cima Do Daqui Do canteiro Né? Subir um pouquinho Mais a altura Do drone Aqui Para a gente Conseguir Fazer uma Panorâmica Para vocês Terem uma noção Do tamanho Desse local Aqui Pessoal É um local Muito bonito Como eu já falei Para vocês Né? Cercado Aqui De verde Realmente Um projeto De um parque Aqui Ficaria Sensacional Se tivesse sido Feito Né? Mas infelizmente Aí não teve Como Como vocês Conseguem ver Aí tem muito Verde Aí É um lugar Bem bonito Bem arborizado Aí Né? E olha O tamanho Desse terreno Aqui Pessoal É muito Grande Né? Fala sério É uma obra Gigantesca Que está sendo Feita aqui E vamos Aí estar Sempre acompanhando As evoluções Para mostrar Para vocês Como estão Os andamentos Das obras Igual A gente Vem fazendo Aqui Nos outros Ramais Também Beleza Pessoal Então O vídeo De hoje Foi esse Tá? Fiquem de olho Aí na aba Comunidade Do canal Porque sempre Que tem Alguma informação Alguma foto Alguma coisa Referente A obra Não só A obra Mas A qualquer Vídeo Que eu venha Postar No canal Eu sempre Posto Com antecedência Lá na aba Comunidade Para avisar Vocês Tá bom? E também Deixo aqui A indicação Visitem aí Os canais Parceiros Né? Nosso canal Aqui do amigo Tio Cacá Engenharia Etc E tal O canal Do Lauro Freitas Linha 6 Laranja No Youtube E no Instagram O canal FDSS Channel E a página Freguesia do O No Instagram Tá pessoal? Links e informações Na descrição Do vídeo Aí embaixo Então é isso pessoal Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau